Olenses, cerca de 100 mil pessoas participaram da 15ª Parada do Orgulho LGBT. Ô meu caro DJ Porquinho, tem música aí de debutante? A nossa repórter especial, a Naila Brissardos, foi acompanhar a festa. Aqui, presta atenção, aumenta o volume da sua televisão porque a imagem é HD. Você vai ver cada detalhe. Foi na tela. Eu estou aqui no palco da 15ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. E eu vou conversar agora com o coordenador geral da parada. É o Carlos Magno. Olá, Carlos Magno. Olá. Nós estamos festejando essa grande manifestação de 15 anos da nossa parada. E a expectativa de público para hoje? A gente acha que vai passar aos 100 mil pessoas. É 15 anos de invisibilidade, lutas e conquistas. Esse ano nós estamos celebrando esse aniversário como sendo a maior manifestação de direitos humanos do Estado de Minas Gerais. E eu vou conversar agora com o Marcelo Kaufmann, o diretor artístico da parada. Oi, Marcelo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você e com a Band. É sucesso total esse programa. Eu morri na Espanha e fiz as paradas de Madrid, Barcelona e Canárias. É emocionante porque é uma coisa realmente que, ao ser de Belo Horizonte da Terra e fazer uma coisa assim, é maravilhoso. Ao que eu penso que tem que ter mais visibilidade, divisão, harmonia, para a gente poder fazer uma festa mais grande. Nós não queremos acabar com a violência aos homossexuais, queremos acabar com o preconceito e celebrar uma festa onde todo mundo seja respeitado. Os homossexuais, héteros, brancos, negros, deficientes, que é essa sociedade que a gente sonha. A menina tem 15 anos. Hoje a gente vai dançar a valsa. Vamos fazer o baile da valsa? Vamos ver se a gente entra para o livro do Guinness. A valsa gay mais grande do mundo. E vocês que estão aí já sabem, podem vir agora ou na próxima? Sejam bem-vindos. Eu estou aqui a segunda vez em Belo Horizonte, fazendo a parada. Belo Horizonte, parabéns. Essa parada com esse sol maravilhoso, vai ser um fervo. Parada do Orgulho, beijo de Belo Horizonte na Band. Ai, maracanã, eu estou louca. É dos que vêm defendendo os direitos dos gays, não é isso? Está curtindo a parada? Com certeza. Só está faltando um beijo na boca. Você não é gay? Não sou. Mas eu tenho duas meninas. E o Fábio já está aqui, na cadeira de rodas dele. A bandeirinha, não a homofobia, gente. É tudo que a gente quer isso, Fábio? Com certeza. Os direitos são iguais, iguais pra todo mundo, mesmo pra todo mundo. Os direitos são iguais pra todo mundo. Tem de tudo, tem gente fantasia. Tem um palhaço aqui, maracanã, olha isso, meu Deus. Tem. Por que você vem de palhaço, meu amor? Porque eu gosto de alegria. O que eu achei aqui na parada, gente, uma borboleta. E você é um palhaço gay? Sou um palhaço gay, sou bi, sou tri, sou quatro, sou tudo. Pra participar dessa festa, a gente tem que ser tudo. Onde o amor é perfeito, não há lugar para o preconceito. Eu adoro vir lutar pelos nossos direitos mesmo, porque tem que ser assim. E a gente tem que correr atrás. Então, voa, borboleta! Menina, tô louca! E você faz o que pra ficar fresco? Tira a camisa? Tira a camisa. Aí ficou fresco. Ai, que frescura, hein, maracanã? Adoro! Contra a homofobia, contra o craque. É luxo! Uh! I'm sexy and I know it. Maracanã, eu tô chocada! Ela saiu do palco agora, parece um helicóptero, menina. Depois do show desse, não rola nada bonitinho de básica, não? Não, é tranquilo. Eu já faço há sete anos no cenário mineiro. É um prazer e é muito ensaiado. No começo eu penava um pouco, mas agora é super mais tranquilo. Gente, essa é a Perfect, uma das referências do mundo gay em Belo Horizonte. Parabéns, Perfect, foi lindo, amei! Me chama, que eu vou! Ai, maracanã, eu tô louca, gente. Olha o que eu achei aqui. Muito bom. Qual é o seu nome? Zulu. Seu nome? Lion. E o seu lindo? Chospire! Gente, se você é o Lion, eu quero ser a chitada do Thundercats. Olha isso, maracanã. É um show de dança? Isso, isso mesmo. Um stripper, na verdade, né? Sério? Maracanã, eu tô boba! Didi, pode isso? O horário permite? A gente vai ficar só de sunga, né? Não vai ser um stripper completamente. Só de sunguinha. Ah, então de sunga pode, maracanã. Ai, maracanã! Eu tô louca! Me chama, que eu vou! Olha só que interessante, gente. Eu estou aqui com o Gilbert Santos. Ele fala em Libra. Então, pra você que é surdo e mudo, o Gilbert vai transmitir tudo aqui. Há quanto tempo você desenvolve esse trabalho? Já são quatro anos que o Celos BH tem a preocupação de colocar o intérprete em todos os movimentos LGBTs de Belo Horizonte. Então, fala aí pra gente. Décima quinta parada do orgulho LGBT de Belo Horizonte. Não há homofobia! Menino, deixa eu dar uma volta na sua bicicleta. Me para cá, né? Eu vou andar de bicicleta. De salto, de vestido e de bicicleta. Gente, sai da frente que a bicha tá louca. Alguém me para! Cadê o dono da bicicleta, gente? Eu nem sei quem é mais. Acho que eu vou levar essa bicicleta pra mim. Olha, eu até fome, hein? Que vontade de comer isso aqui. Deixa eu te conhecer. O que você tá fazendo de papá gostoso? Gente, eu tô aqui com a Morgana, que tem nome de bruxa boa. Ai, faz um feitiço e acaba com a minha fome, Morgana. Ai, eu ganhei, está falando que é um pedaço? Solidária, né, meu amor? Vamos dividir a comida com o pessoal. Dá uma mordida, meu amor. Olha que delícia. Quem come esse churrasquinho não precisa nem retocar o gloss, sabe, Maracanã? A gente fica com a boca brilhando, né? Passa com o professor, com você, quer passar no... Ai, para de falar com isso, senhorasinha. Falando em defesa comigo, Maracanã, eu quero ir embora! Tem muita gente na parada. Ei, amor, tudo bem? Gente, é cada figura que a gente acha aqui na parada do orgulho gay. Olha que gracinha esse senhor. Eu sou o cancaceiro gay. Gente, 82 anos de pura alegria. Isso é mágico? Quer que eu faça uma? Meu Deus! O que é isso? Maracanã, eu estou jogada. Então me abraça! Hoje o que é isso? É uma onça ou uma jaguatinica nervosa? Não, isso é uma oncinha só para pular em gaviões. Maria Abreu, você é chiquérrima. Dá um rugido aí, Maria Abreu. Olha a oncinha. Maracanã, me chama que eu vou. Belo Horizonte hoje está colorido. As pessoas sairão às ruas para pedir direitos iguais. Algumas pessoas fantasiadas, outras não. Mas o gay é isso, meu amor. O gay é o médico, é o policial, não é? É o dentista, é o pedreiro e é a drag queen também. O gay não precisa ter fantasia. O gay é o gay, meu amor! Boa tarde! Quer notícia, Maracanã? Me chama que eu dou, meu amor! Luxo! Olha aqui, o mundo está cor de rosa mesmo, né? Agora a Naila, ela tinha feito a degustação de um espetinho de linguiça, rapaz! Ah, coisa boa! Onde existe o amor perfeito, não pode, não deve existir.